E aí amigos do Youtube, bacana aí, olha aqui o fogo correndo aqui, aqui está o nosso dobradinha tá, é a paraense, aqui a gente tem ó, bucho, bacon, bastante calabresa e aqui já está pronto ó, a comida aqui feita aqui no nosso fogão, agora a gente vai acrescentar o feijão, tá, e aí a comida vai ficar maravilhosa, colocando o feijão dentro, agora a gente vai misturar isso aqui, a gente vai ver aí, olha aí, tá, pronto, feito aqui no tacho, uma delícia gente, olha só, feito aqui no nosso fogãozinho caseiro, a lenha torando, nossa está quente, aqui a gente vai só, para de mexer, tá, deixar aqui no fogo, e o nosso fogãozinho aqui vai fazer o restante aqui, só para dar aquele aquecimento aí, como a gente estava fazendo, depois eu provo pessoal, mais vídeos que nem esse, no meu fogão caseiro, aqui vai entrando o combustível, dá para colocar até mais os pauzinhos aqui, e colocar mais os pauzinhos, que é para terminar de dar o trabalho aqui, e o que se vira, os trinta, e aí a gente colocou aqui os pau, para aumentar um pouco aqui para a entrada de oxigênio, a comidona está indo, aquecendo, e a cervejinha aqui, uma devassinha de leve, na boa, mais vídeo que nem esse, no meu canal no YouTube, pronto, um abraço.